Sonic a Z é uma fanfic que contava a história de alguém que conseguiu um arquivo ilegítimo dos jogos do Sonic, aonde tinha um vírus que possuía o ouriço e acabava destruindo tudo o que conhecemos dentro do universo do Sonic. Esse vírus poderia ser uma reencarnação de um programador, ou uma alma penada, ou até mesmo um demônio. Independente disso, vários jogos surgiram. E aqui tem alguns jogos interessantes que foram lançados recentemente do Sonic a Z. E é sobre eles que vou falar agora. Esse aqui é o Sonic On Last Round Rework, ou seja, o remake de Wazer, aonde o Sonic já não tá tão bem assim, né? O único personagem jogável é, na verdade, o Tails. Ele não parece estar muito bem, tanto que ele tá sendo vigiado. Gran Hill tá linda mais do que nunca. O cara teve o trabalho de redesenhar. E o Tails fica andando, navegando por essa área um pouco, digamos assim, largada pelo céu. Tem até uns pedaços novos aqui da Gran Hill que o Tails pode encontrar. Até mesmo uma pelúcia dele mesmo. Só que quanto mais ele passa, ele percebe que alguns espinhos foram destruídos. Algumas plataformas que deveriam flutuar no céu já não estão aqui. E até o checkpoint foi quebrado. Parece que as coisas não estão indo muito bem sobre o controle. Lá, ele acaba avistando o Sonic, que sai correndo. Corre, pera, corre! De repente, o lugar tá cheio de vários badniks que estão em mau funcionamento, quebrados. Não só com os flicks também, que estão meio que dilacerados. É uma cena horrível. E o Tails pode tentar destruir cada um desses badniks, achando que vai salvar algum animal dentro dele. Mas já é tarde, alguém chegou lá muito antes do Tails. Provavelmente foi o próprio Sonic. E enquanto o Tails corre, ele acaba vendo aqui que os coqueiros estão mais desnivelados. As plantas estão murchas, as flores mais caídas, parece que tá tudo perdendo um pouco da sua vida. Olha que ele até tenta voar pra poder achar uma outra saída, mas nem isso vai ser suficiente pra garantir o pouco da sua vida. Ele corre tanto em direção ao ouriço, que ele acaba encontrando ele. A Grand Hill, de repente, fica escura, mais avermelhada. E o Sonic faz o seu último lanche, um flick, virando aqui o olho. E dá um belo de um sorriso pro Tails. E ele diz... Olá, meu parceiro. Aqui chegamos na Hill Zone 2. Ele já tá muito apavorado. O cenário parece ter ficado muito mais no outono, com tons mais amarelados. Como se as flores e as plantas estivessem perdendo um pouco do seu brilho. Não só isso, os anéis também ficaram cinzas e parece que o Tails está andando pelo mesmo lugar. Ou pior, é que quando ele começa a andar por aqui, ele percebe que tem vários clones de si mesmo. Várias outras vidas passadas do Tails, que tentaram jogar esse jogo e acabaram perdendo a sua vida. Alguns pendurados no teto, outros nos coqueiros e alguns deitados no chão. O Tails só pode passar por aqui horrorizado, sem saber o que vai fazer. A única saída é entrar por aquele mesmo túnel, que deveria levar pro final da fase. Só que aquilo ali era tudo uma ilusão. Ele acaba entrando aqui no mundo do Sonic as Air, cheio de olhos, bocas, carne viva. E o Tails parece estar andando sobre dentes. Só que no final, ele acaba encontrando o Sonic, que dá um belo de um abraço com sua boca. E assim, o Tails sofre o fatality. E o jogo acaba, mas tem um segredo a mais. Quando o Tails está correndo lá na Hill com tudo quebrado, existe uma saída secreta que ele pode seguir. Depois de ficar horrorizado com a plataforma esmagando um flick, o Tails pode acabar voltando. Passando por um vulto de si mesmo, mas caindo numa ponte com o tentáculo do Sonic. Eu vou cair! O Sonic diz, isso foi muito simples. Vou adicionar detalhes. Agora, Grand Hill se transformou na Hellzone. E aqui, tem alguns segredos. Se o Tails acabar voltando, ele pode encontrar coisas um pouco mais perdidas. Aonde tinha pontuação e anéis, agora está escrito, sua nova casa. Os totens estão com sorrisos muito mais diabólicos, igual o Sonic. O cenário está coberto aqui de caveiras e também um monte de coelhos. Se o Tails tentar voltar, ele cai aqui numa plataforma muito mais escondida abaixo. Passando por caveiras e plantas carnívoras, ele acaba encontrando aqui uma criatura ouriça que dá de um belo susto e faz ele perder o anel. Enquanto ele corre, passando aqui por rios de ketchup que ficam sugando todo o líquido que está misteriosamente subindo, o Tails segue à direita. Ele acaba avistando aqui o Sonic, que estaria levitando vários blocos e plataformas com seu poder. E começa a perseguir o Tails. Corre, negada! O Tails corre, mas quando ele chega próximo do final da fase, que era na verdade o começo, o jogo dá um erro e diz que a história ainda continuará. Esse aqui é o Sonic, o segundo round. E pra surpresa de todos, ele está em português porque ele é brasileiro. Ele continua com o Sonic destruindo todo mundo, com mensagens falando, Você quer brincar comigo? Mostrando um Tails chorando, muito lento, com o Knuckles cansado e com o Dr. Eggman encarando a morte. Isso é a definição do round 2, a continuação direta do final do Sonic Z. Aqui o Sonic pergunta onde é que ele está. Ele anda num cenário meio esquisito, tentando pegar aqui alguns objetos como esmeraldas e coisas do tipo, enquanto escapa de várias poças de ketchup espalhadas pelo cenário. Essas pedras que aparecem aqui, parecem esmeraldas negras lá do Sonic Unleashed, mas elas servem pra poder liberar caminho pro Sonic continuar andando, enquanto ele acaba vendo mensagens esquisitas, que seria do Sonic Zé contra ele, falando que ele está no seu mundo, que está preso lá e não terá como sair. Isso era pra assustar, mas acaba assustando ninguém. Depois que o Sonic consegue pegar todos os fragmentos e as esmeraldas negras, ele acaba encontrando aqui um gigantesco anel, que leva ele de volta para a realidade. A terrível realidade, aonde a Gray Hill se transformou em Hill, e ele fica muito bolado olhando praquilo. Essa é a Dead Hill Zone, a mesma Gray Hill, linha reta, com o rio molhado vermelho de ketchup, os flicks deitados no chão, e a única coisa que ele pode fazer é correr em raiva, tentando encontrar o responsável. Sonic diz, é isso, isso é horrível, aquele desgraçado com cogitivite vai pagar por isso. O Sonic corre, e acaba descobrindo o que aconteceu com Tails, e com Dr. Eggman e Knuckles. Ele fica se perguntando o que aconteceu com as esmeraldas do caos, mas o jogo termina por ser uma demo. Esse aqui é o Sonic's Air Be Like, aonde o Sonic vence o Sonic's Air. O Sonic entra aqui na Gray Hill, e para convenientemente embaixo de um coqueiro com espírito. Ele recebe uma mensagem, uma transmissão do Tails, vasculhando o que aconteceu com a Gray Hill Zone. O Tails tinha pedido pro Sonic investigar esse lugar, porque ele percebeu que tinha algo errado com esse lugar. Então, ele simplesmente não encontrou nada. Tails até fica bolado com o Sonic. E aí partimos para a saga dele. O Tails anda aqui na Gray Hill, mesmo sabendo que ele tá flutuando em cima do chão, e acaba avistando aqui os animaizinhos cobertos de ketchup novamente. O Tails acaba encontrando o Sonic, e ele fica bolado, porque o Sonic ignora ele. Então ele vai lá, dá uma cutucada. Sonic diz, Olá, meu amigo. Quer brincar comigo, camarada? Tails vai andando aqui na Exo Island, como se nada tivesse acontecido. Porém, ele avista aqui algo caindo, uma bomba. De lá, ele acaba vendo que o Sonic's Air tá destruindo tudo e todos. Ele começa a fugir. O Sonic fica rindo dele, e acaba sendo pego pelo Sonic's Air. Só que assim, o Sonic Zé pega o Tails, e explode ele. Knuckles vai correndo aqui na Scrap Bran, até que Vultos aparece na cara dele. Não só colocando o ketchup no cenário, mas também Vultos do próprio Sonic's Air, que parece tá bugando, com vários flashes na tela. Knuckles fica bem cansado dessa luta toda, e ele acaba sendo pego pelo Sonic. Ele vira a bolinha pra poder se proteger, mas ele acaba explodindo outra vez. Dr. Eggman acaba convocando o seu exército de robôs, pra poder confrontar o ataque, a ameaça do Sonic, que está na sua base. E por se sentir muito seguro, ele prepara pra poder comer um sanduíche. Ele chega aqui na sua cápsula de transferência, como se fosse um elevador, mas descobre que o Sonic conseguiu passar por todas as defesas, inclusive encontrando ele. Fazendo aqui um pequeno aquecimento pra poder fugir, eles fazem pequenas encaradas com direitos até mesmo a memes. Sonic nem entende o que que tá acontecendo. O Metal Sonic dá erro, nem sabe responder aquilo. Mas voltando ao assunto, Dr. Eggman disse que o Sonic não poderá deter ele, então ele põe o Metal Sonic pra lutar contra o Sonic, o que acaba explodindo os dois. Então, Dr. Eggman aproveita pra poder fugir. Só que seu pequeno elevador acaba meio que sendo solto no céu pelo próprio Sonic, o que faz com que o Dr. Eggman caia no subterrâneo, só que ele tá sempre sem os membros. Então, ele virou literalmente o grande homem ovo da vez. Dr. Eggman vai caindo como se fosse um ovo, mesmo sabendo que a sua vida é o número 69. E ele fica lá rolando, rolando, até que o Sonic pega ele e prepara uma grande omelete. É, meu amigo. O jogo acaba assim. E depois o Sonic fica encarando você sem parar e sem parar. Esse aqui é o Sonic reclassificado, que já começa aqui com o Tails tomando uma porrada do Sonic. Tentando ver o que aconteceu, o Tails começa a correr nessa Grand Hill bonita pra poder achar o Sonic no final do ato. Rapaz, essa aqui é uma fase muito bonita, cara. De verdade. Assim, de todos os jogos que aconteceram esse vídeo, essa aqui é a única que teve o cuidado de fazer novos visuais. Só que no final, quando o Tails passa de fase, um grande terremoto acaba chegando na floresta, causando aqui um grande incêndio. Então agora o Tails tem que andar nesse lugar quente, tendo que se preocupar com a temperatura. Que aqui, meu amigo, o Tails pode pegar uns anéis bem azulados, que servem apenas pra poder esfriar o seu corpo. Só que ele não pode ficar com a temperatura abaixo de zero. Mesmo sabendo que o cálculo aqui não é em graus Celsius, e sim em Fahrenheit. Ah, cara, parabéns a quem pensou nisso. Só que o Sonic Z aparece aqui, tentando pegar o Tails. E sim, o Tails tem que correr. E a luta é infinita, hein? Só que no fim, o Sonic atinge o Tails. E ele fica desacordado. Quando ele volta a se, o Sonic pega ele e começa a rodar. O que faz ele acabar levando um Fatality dentro dos espinhos. Agora é a vez do Knuckles, que está na Age of Island com um visual diferente. Não sei se você conhece, mas esse aqui é o visual do Knuckles, lá na versão protótipo que apareceu do Sonic 3. Cara, a fase tá completamente vazia, então o Knuckles tá muito safo nesse lugar. Só que, no final das contas, ele acaba encontrando aqui, cara, uma espécie de passagem. Um pequeno buraco que leva ele direto para uma entrada secreta, que leva para a Rava Riff. Esse aqui é um atalho pra ele conseguir chegar na montanha, aonde estaria Hidden Palace, pra poder encontrar sua Esmeralda Mestra. Só que, pra surpresa de todos, quem aparece aqui é o Sonic, querendo lutar contra o Knuckles, na luta que é refeita lá do Sonic 3. Pois é. Isso aqui é pra poder mostrar o plot twist de como seria a luta se o Knuckles tivesse vencido. E mesmo o Sonic pronto pra briga, ele apanha vergonhosamente. Morri! Só que o Sonic Zé acaba usando o poder das Esmeraldas e vira o Super Sonic Zé. E agora, o que o Knuckles tem que fazer é escapar, cara, do Sonic Zé e usar aqui o seu super soco, já que ele tem o único punho com a energia do caos capaz de derrotar uma super transformação. E não vai achando que isso aqui é loucura não, tá? Porque o início do Sonic 3, cara, é praticamente isso. Então, o Knuckles consegue derrotar o Sonic Zé. E assim, o caminho fica livre. Só que, um grande terremoto aparece aqui, o Knuckles acaba escapando de cair num penhasco, só que ele é atingido por uma rocha. Dr. Eggman tá aqui numa missão quase impossível dentro da Louch Base, tentando pegar aqui pequenas partes pra montar o seu robô. E o cara é tão desajeitado que ele consegue quebrar as molas que deveriam servir pra ele conseguir pular. Ele consegue pegar todas as partes faltantes pra poder construir o seu grande robô. E a história com ele termina aqui. E agora é a vez da Amy Rose, que está andando nas cinzas do que sobrou da Grey Hill. Ela tá super bem. E o lugar tá cheio de armadilhas que não deixam ela encostar em praticamente nada. E depois de passar na placa de final do ato do Tails, que já tá derretida, ela encontra aqui um anel gigante aonde ela acaba pulando. E o jogo buga com ela dentro. Aqui dá um alerta falando que esse aqui é uma cópia ilegal do Sonic. E que você está sendo rastreado por isso. E sim, o jogo meio que acaba por aqui. Acabou. Esse aqui é o Sonic's Air Survival of Air. O jogo aonde todo mundo sobrevive aos ataques do Sonic's Air. Estão, né, com uma tela de um belo sorriso do Sonic. E já começamos com o próprio oriço. A primeira fase parece ser super de boa, com o Sonic do Sonic 3 correndo numa fase do Sonic 1. São pequenos detalhes que estão apenas no visual. E a primeira fase até que é de boa. O Sonic passa por ela. Só que no fim, antes do segundo ato, o Sonic encontra um outro oriço. Fica surpreso que ele parece com algo familiar pra ele. Tem uma missão aqui bem específica pra você. Tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Você não vai acreditar, mas eu também já vi sua cara em outro lugar. E desse encontro bizarro, o Sonic's Air acaba com o Sonic original. E é aqui que começamos com o Tails. O Tails tá andando aqui de boa na Greyhill Zone, que tem alguns caminhos que estão meio que bloqueados. Como essa passagem aqui, que deveria levar pro subterrâneo da fase. Mas a Greyhill parece super de boa. Até que um certo susto, uma tela escura aparece. Dando uma certa visão do que seria o caos na Greyhill Zone. Perguntando se você gostou do que viu. Você pode responder sim ou não. Só que o Sonic lamenta, porque ele disse que fez isso por você. E aí continuamos na Hill Zone parte 2. Aqui é uma calamidade sem dó. O Tails tá triste, porque toda a Greyhill agora tá de noite. E como ele é uma raposa, ele praticamente gosta de andar de dia. Então ele acaba perdendo tudo. Os sonhos, a esperança. E o caminho é muito linear. É apenas uma linha reta. O Tails pode sair voando, mas ele fica preso à capacidade do seu próprio voo. Só que no fim, ele acaba encontrando o Sonic. Pergunta se é ele mesmo, porque ele percebe que o Sonic tá meio diferente. Então, andando em passos bem lentos, num chuvisco bizarro, ele vai em direção ao Ouriço. E aí o Sonic diz, Olá! Quer brincar comigo? Aqui o Tails corre, na Asia Island pegando fogo. Então, no meio do caminho, ele tenta fazer uma ligação. Mas o Sonic aparece aqui e não deixa, teleportando o Tails pra uma outra região. Uma fase de Picpega, que parece ser na Lava Reef. Uma montanha em lava. Aqui o Tails tenta fugir, mas a única coisa que ele encontra é uma reclamação do Sonic dizendo que ele deveria brincar com suas regras. Então, ele começa a fugir, já que o Sonic tá perseguindo ele. E o seu único modo de se defender é pular no momento que o Sonic quiser vai atacar ele. Assim, ele consegue deixar o Sonic tonto, um pouco zoado. Mas é só assim, pulando e pulando e pulando, senão o Sonic vai pegar o Tails. Se o Tails conseguir passar, ele vai conseguir escapar por um anel gigante no final da fase. Mas o Sonic não vai se contentar com isso. Ele apenas avivista o Knuckles, lutando ao fundo. Knuckles está investigando aqui a Scrap Bran enquanto tenta escapar dos ataques de um possível plano do Dr. Eggman. Ele corre pro RAR até encontrar um céu mais avermelhado. Ele acredita que aquilo ali foi um plano do Eggman e ele começa a investigar o que tá acontecendo. Ele estranha o chão que tá coberto de ketchup, mas, de surpresa, o Sonic dá um susto nele. Oh no! E é aqui que começa uma grande luta. Sonic tá usando o poder de raios, tentando atacar o Knuckles pelo céu. E o Knuckles, a única coisa que pode fazer é escapar, desviar desses ataques, principalmente quando o Sonic Zé aparece, soltando ondas de energia e boas de poder. Escapar até que é bem tranquilo. E depois dessa luta, Knuckles acaba percebendo que aquilo ali não é o Sonic. Então ele parte em direção à Esmeralda Mestra. Sonic fica atrás a ver navios, então ele parte pra próximo ataque. E aqui começa uma nova luta contra o Sonic Zé, que ele tá usando aqui o pull giratório, vários spin dashs, como se estivesse recriando o ataque do robô Sonic lá do final do Sonic 2. E essa luta é fácil para o Knuckles, tanto que ele finalmente consegue derrotar o Sonic Zé. E no fim, o Sonic Zé acaba desaparecendo, deixando aqui o Knuckles se safar. Enquanto isso, Dr. Eggman está preparando seu novo ataque. Chamou aqui o Silver Sonic pra lutar contra o Sonic, na Death Egg, lá no Sonic 2. Quando o Sonic finalmente aparece, ele acaba destruindo com um único golpe o seu grande robô poderoso. Então, o Dr. Eggman resolve fugir e o Sonic vai atrás dele. Essa luta aqui é bizarra, mas Dr. Eggman pode ficar atirando em direção ao Sonic enquanto o Sonic tenta atirar nele. Mas dá pra ficar macetando vários tiros de uma vez só, o que tira a vida do Sonic Zé muito rápido. No fim, o Sonic Zé acaba teletransportando o Dr. Eggman em direção à Mabel Zone, que começa a ficar um pouco mais chuviscada. Tanto que o Dr. Eggman está voando. Dr. Eggman percebe que o lugar está um pouco estranho, mas ele sai andando por lá, a ponto de quebrar toda a física que existe dentro da Mabel Zone. Ele cai, um chuvisco vem na tela, e aí descobrimos que ele está na parte mais subterrânea. Ele fica tentando descobrir o que é este lugar. Se ele for pelo caminho esquerdo, que não deveria ser o caminho natural, ele acaba sendo teletransportado para uma outra dimensão e vai andando por lá até ser levado novamente para a Mabel Zone. E olha que o Dr. Eggman corre muito, hein? Mas ele busca uma saída, encontrando aqui a sua velha Eggmobile. E quando ele estava muito perto, ele toma um chute do Sonic. Mas ele acaba meio que conseguindo ter tempo para pegar a sua Mabel, dando um golpe no Sonic. E aqui começa uma das lutas mais insanas do jogo. Dr. Eggman não tem como atacar o Sonic, então ele só precisa escapar. O Sonic Z tenta pegar o Dr. Eggman de qualquer maneira. E a única forma de vencer o Sonic é escapando dos seus ataques, enquanto blocos aparecem em sua direção. É só ficar literalmente em círculos, em zig-zag, porque se deixar o Sonic na sua frente, ele vai tomar porrada. Tanto que um anel gigantesco vai aparecer. Sumiu! E assim o Dr. Eggman fica salvo. Eu esperava que algo a mais fosse acontecer, mas a real é que o jogo meio que termina assim. Mas tem um final pior. Se todo mundo for pego, como por exemplo o Tails, o Sonic vai dar um mega de agarrão nele. Um abracinho de boa. O Knuckles também vai receber aqui um pequeno abraço. E na luta contra o Sonic Z no céu com a Eggmobile, o Dr. Eggman também acaba caindo do seu Eggmobile e virando mais uma vítima do Sonic Z. O que leva um final bem pior pra cada um dos personagens. Aqui começa o Sonic Z combatendo a si mesmo. Nesse jogo, o Sonic tá correndo pra Grey Hill agora em horizontal e ele tem 100 vidas. Parece muito, mas é importante ter isso tudo. Quando o Sonic chega na área pra enfrentar o Dr. Eggman, ele percebe que alguma coisa tá errada. Então ele começa a investigar aonde o Tails e o Knuckles estão. Porém, aqui o Sonic acaba acordando vendo que todo lugar tá pegando fogo e quem aparece atrás dele é o Sonic Z. Oi! E o Sonic que aqui deixa ele em paz e aqui começa uma corrida por sua vida. Repara que o contador de vida tá em 19. Então, pra te explicar, eu demorei 80 vidas pra conseguir passar desse chefe. Que é uma fase onde tem que sair correndo sem parar em um ritmo frenético aonde o Sonic vai confrontar todo mundo que virou Ezé. Começando pelo Tails que virou Ezé tacando bombas, o Sonic Ezé que tá perseguindo o Sonic e o Sonic aparece flutuando, planando em direção ao Uriço. E o momento de respiro é com a música baixa só que tá tudo preto e branco. Depois tem buracos e o Sonic Ezé atrás dele. E de surpresa ainda aparece o Eggman que aparece atirando no mesmo momento que o Sonic tem que pular em cima de espinhos. E a minha sorte é que dessa vez tava tudo sincronizado. Depois com obstáculos com plataformas com alertas de que tem que pular mais baixo ou mais alto senão você morre. E olha aqui só com 12 vidas sobrando finalmente consegui passar por esse último obstáculo achando aqui um anel gigante no meio de uma barreira de espinhos. E o jogo diz parabéns você conseguiu escapar de mim o Sonic Ezé eu estou impressionado. Tente de novo e vai ter um outro final para esse jogo. Só que eu tô nem aí. Agora chegamos aqui no Projeto Eclipse. aqui mostra um estranho passado com o Tails andando na Grand Hill em busca do seu velho tornado aonde ele acaba refletindo que apenas a morte nos espera. No tempo atual 10 anos depois ele percebe que a última batalha contra o Dr. Eggman foi há mais de 10 anos e ele acabou retornando. Então ele fica imaginando que o Dr. Eggman está planejando algo muito terrível e que todo mundo precisa derrotar ele antes que seja tarde. Então o trio Sonic aqui vai em direção a Age of Arnans tentando descobrir o que o Dr. Eggman está fazendo. mas o Shadow deu alguns documentos importantes para entender o que está acontecendo. Que a principal base do Dr. Eggman está na Ilha do Sul que ele estaria retrabalhando os velhos projetos chamado Projeto Eclipse e o Projeto Age of Arnans com as suas velhas máquinas aprimoradas para uma ameaça muito maior. E é aqui que chegamos na fortaleza do Dr. Eggman onde tem um plano de ação onde o Sonic Knuckles e Tails vão atacar em frentes diferentes. A Grand Hill do futuro está muito mais tecnológica dá para perceber que a indústria do Eggman está por lá e o Tails cresceu parecendo mais o Tails moderno e ele não pula mais rodando. E aqui tem várias placas dizendo que o Tails Sonic e Knuckles são procurados pelo Dr. Eggman. A fase repete exatamente a mesma coisa que tinha lá no Sonic 1 do Mega só que o Tails fica estranhando que não tem nenhum animal e muito menos nenhum robô. Então ele entra em contato com os outros personagens e é aqui que vemos que o Sonic está um pouco estranho. Quando o Tails entra em contato com o Sonic o Tails fica perguntando por que o Sonic está tão sério dessa vez. Ainda mais que ele estava tentando se comunicar através de uma missão importante mas quando o Tails vai falar com o Sonic ele percebe que aquele Sonic era um holograma e na verdade tudo que estava ao redor eram bombas que se alunaram com a presença do Tails. Então o Tails começa a cair nessa armadilha enfrentando aqui um gigantesco Eggrobot com uma máquina laser Eggmobile. Essa luta é tensa porque ele fica lançando mísseis bombas e a única maneira de atacar é virando bolinha atacando de baixo para cima. O Tails consegue pousar em paz na parte superterrânea da Grand Hill e fica preocupado tentando saber o que aconteceu com o Sonic verdadeiro e ele descobre que a principal fábrica ou melhor a principal entrada para a base do Eggman estava na verdade no subterrâneo e mesmo sabendo que as entradas estão trancadas ele começa a buscar entradas alternativas que é meio zoado porque o Tails aqui não consegue voar só tem um pulo duplo e aqui ele descobre que na verdade tem uma grande base de lançamentos de foguetes e mesmo vasculhando esse grande cenário ele acabou encontrando o Sonic que não destruiu nada e que parecia estar brincando com ele olhando aqui os velhos arquivos do PC do Dr. Eggman ele percebe que a maioria dos arquivos estão corrompidas ou destruídas e o acesso ilegal do Tails acionou um alerta só que esse alerta acaba acionando um grande tremor e quando ele olha ao redor parece que uma base foi lançada ao céu ao redor com vários foguetes Tails se desespera porque aquilo ali não deveria estar acontecendo e o jogo meio que acaba com uma tela de continue o que eu acho mais inacreditável é que tem um modo arena aqui que mostra que na verdade tanto o Knuckles como o Tails vão acabar se aliando ao Dr. Eggman porque tem um portal da Phantom Ruby ao fundo com várias frotas de robôs e que o Sonic seria responsável por isso esse aqui é o Sonic as a Tails Adventure que já dá pra imaginar o que que é né aqui o Sonic tá de boa no seu dia a dia até que um vulto acaba possuindo ele e ele vai pras sombras eu acho que ele é russo porque tem o alfabeto russo aparecendo aqui mas tem uns bugs bem zoados peixes saem do chão e uns anéis escuros pra poder colecionar nesse jogo como se fosse valer alguma coisa o Sonic corre tanto que aquele espírito acaba possuindo ele e falando alguma coisa pela quarta parede que eu faço a menor ideia do que seja ele fica só olhando a Age of Eyes e é isso caindo aqui de cabeça na Grey Hill Tails vai procurar o Sonic mas ele não encontra nada só robôs destruídos um chão totalmente capinado Flix e animaizinhos cobertos de ketchup e ele fala alguma coisa em russo que eu não tenho como traduzir só que de surpresa Sonic aparece aqui deixando o Tails um pouco mais calmo preocupado mas o Tails acaba ajudando o Sonic a ir direto em direção a Age of Eyes porque o Sonic engana ele dizendo que alguma coisa tá acontecendo e mesmo antes de pousar o Sonic já larga o tornado deixando o Tails pra trás Tails pode sair voando por aqui tentando alcançar o Sonic através do alto só que de repente uma grande explosão surge deixando aqui tudo em chamas aqui o Sonic se prepara pra lutar contra o Tails deixando ele apavorado e aqui começa uma luta bizarra contra o Sonic que ele fica quicando que nem uma bolinha de pinball sério é ridículo isso e dessa luta ele acaba meio que parando flutuando no céu deixando uma esmeralda do caos pro Tails Tails pega e sai correndo e agora a missão é fugir nessa Age of Eyes com as cinzas do grande fogo que o Sonic causou enquanto o Sonic tenta pegar ele esses aqui são alguns jogos que podem ser muito bons outros são demos mas é Sonic a Z meu amigo e ele voltou com tudo ou seja a história continua e se o Tails fosse o vilão da história do Sonic esse aqui é o Sonic 2 Protótipo que já começa com um belo sorriso de boas-vindas aqui podemos jogar com alguns personagens mas vamos começar com o Sonic ele já começa no segundo ato da Embrado Hill e dá pra perceber que o jogo ele tá meio parado nenhuma animação nada cristalina como se fossem fotos estáticas só que o legal é que o Sonic tem algumas animações betas canceladas tipo ele parece ser muito mais fluido inclusive ele consegue ter uma animação de corrida muito melhor do que o jogo original comenta aí se você concorda com isso mas a questão aqui é que aqui tem um rio roxo mostrando que tem uma conexão com a Chemical Plant sem contar que o lugar é completamente vazio então o Sonic vai correndo por essa Emerald Hill tentando achar uma única saída e o pior é que ele acaba caindo numa plataforma uma área que não deixa ele voltar até que um som escuro aparece não existe paz nesse mundo onde é que eu tô? o Sonic acorda na Emerald Hill e percebe que uma chacina rolou por lá todos os flicks estão pintados mas os robôs macaco estão pendurados aqui destruídos por um outro ser o Sonic fica bastante em choque com essa situação mesmo sabendo que a Emerald Hill tá com uma nova cor mas ele tem que seguir em frente tentando ouvir aquela voz estranha que estava chamando por ele dizendo que esse lugar aqui não era um lugar seguro já que o jogo obriga a ser esse único caminho pra ele poder seguir lá ele acaba encontrando um rosto conhecido o Tails só que ele tá com um bug na cara o Sonic sente um alerta de perigo e ouvindo que ele deveria correr enquanto ele pode ele insiste em andar na direção do Tails e quando o Sonic chega perto dele ele não só muda de cor mas dá um belo sorriso deixando o Sonic um pouco desconfortável o lá camarada está procurando por mim que tal um belo jogo o Sonic a teletransportado pra uma fase mais à frente Aquático Run uma fase de ruínas que deveria ter água mas meio pantanosa só a parte do pântano tá aqui mas o líquido simplesmente desapareceu o Sonic cai novamente em um bloco e fica correndo desesperado tentando achar uma única saída mas ele fica cansado desmotivado a continuar parado no chão um velho amigo aparece ele olha pra você jogador e começa a rir porque ele sabe muito bem o que está por vir então toda a Aquático Run vira na verdade uma grande explosão de pão de fogo o Sonic continua andando aqui na Burned Runs que seria as ruínas queimadas é a mesma fase com pequenos ovos olhando para você enquanto o cenário está pegando fogo e o Sonic tenta continuar correndo aqui tem algumas plataformas em que o Sonic pode tentar escalar e enquanto ele corre aqui pelo único caminho que é seguir na direita Tails aparece rindo da sua cara mostrando que algo estaria errado então o Sonic corre tentando fugir daquilo que é completamente inevitável então o Tails derruba o Sonic que começa a chorar e desse choro o Tails aparece para dar um susto no Sonic e claro acalmar ele através do seu único e último suspiro isso aqui é lamentável você é tão lento quer tentar de novo o Sonic acabou sendo possuído pelo Tails mas agora é a vez do segundo jogador o Knuckles Knuckles está andando aqui na Metropolis Zone mesmo sabendo que ele não pertence à história do Sonic 2 mas ele está por aqui esse lugar aqui está cheio de passagens secretas para o Knuckles conseguir escalar mas ela é importante para ele apertar alguns botões e liberar algumas passagens à frente assim ele consegue escalar para a parte mais alta e encontrar um anel gigante que levaria ele para fora da Metropolis Zone aqui ele está na antiga Hidden Palace onde ele poderia entrar em contato com a Esmeralda Mestra e descobrir o que está acontecendo porém Tails aparece aqui e dá uma hackeada no cenário criando aqui uma espécie de Flamengo um cenário em um ambiente totalmente preto e vermelho aonde o Knuckles só pode ficar escalando quando ele menos espera ele acaba caindo aqui numa poça que não deixa mais ele pular ele está embaixo d'água lá ele acaba avistando o que sobrou do Sonic do último ataque do Tails nesse instante quando ele fica sem respirar ele acaba virando aqui mais uma vítima do Tails e agora o Knuckles também foi capturado com o de nome James Bond e agora é a vez do próximo alvo agora é a vez do Dr. Eggman que pode sair correndo dentro da sua grande aeronave na fortaleza aérea a Wing Fortress ele vai pulando de mola e mola tentando achar a área principal para poder pilotar essa aeronave e quando ele finalmente consegue chegar na parte principal ele acaba avistando aqui cara o Tails está pilotando um tornado com a cor verde escrito morte e uma letra F mesmo o Eggman xingando o Tails ele condena a sua aeronave que acaba caindo em direção a Hilltop aonde ele fica preso tentando correr nessa floresta do Flamengo preta e vermelha lá ele acaba encontrando aqui a entrada para Mystic Cave então segue em frente o caminho na Mystic Cave é um pouco iluminado porém susto do Tails acaba alterando a cor e a potência de cada lampião criando uma espécie de vinheta aqui em volta da área aonde podemos enxergar o Dr. Eggman que fica cada vez mais nervoso com essa situação só que nessa mesma caverna ele acaba caindo aqui no lugar negativo aonde Knuckles e Sonic que outras tentativas que tentaram impedir o Tails acabaram virando aqui suas vítimas e alvos mesmo correndo pelo teto Dr. Eggman não consegue escapar ele corre aqui nessa pequena área um pouco assombrada em busca de uma única saída mas ele não encontra nada e nem ninguém apavorado ele sabe que ele está por vir e é aí meu amigo que Tails aparece aqui ele é revelado que ele é um demônio que possui o jogo e o jogo acabou mas a história ainda continua esse aqui é o Sonic da Sellezer um pouco zoado porque começa com o Lego Sonic cantando batata 5 mas 5 batata acertou ah miserável o jogo já começa aqui com a Amy Rose e a logo totalmente zoada e o Tails é com uma cara bolada aqui andamos numa Grand Hill um pouco escura mas a Amy Rose vai atrás de alguma coisa dentro de um coqueiro e também do Sonic quando ela acaba encontrando o Sonic o Sonic acaba induzindo e convidando ela a entrar aqui no anel gigantesco só que como a Amy demorou muito ele olha pro seu relógio e acaba explodindo o jogo continua com a Crane sendo a próxima vítima e a Amy Rose coberta de ketchup é meu amigo isso aqui sempre foi ketchup e vocês me zoando aí nos comentários a Crane tá andando aqui no parque da Disney tentando achar uma saída e ela acaba achando um cotoquinho no chão e entramos aqui no mundo bizarro do Crane eu acho que é esse o nome desse desenho que virou um meme nos Estados Unidos e o cara que zoa aqui e quando a Crane finalmente consegue achar uma única saída que é uma parede vazia ela leva um toco um grande chute do Sonic que faz ela voar pra longe e agora é a vez da Sally que misteriosamente ela foi levada pro mundo do Super Mario ela é a personagem mais apelona porque é a única que tem o boost mas ela termina a fase passando por uma placa de final do ato mesmo sabendo que é o mundo do Mario e aqui o jogo fala que tá com um erro de extensão do frame e o Sonic vai atrás da Sally dando o último golpe nela esse jogo aqui é muito zoado porque o Sonic ele tá apenas voando como o Superman só que ele não tem nenhuma animação vários memes aparecem aqui tentando pegar você e eles são obstáculos e olha aqui a fase do reino dos dinossauros do Super Mario World tá totalmente avermelhado e o pior é que ela começa a andar em um monte de sprite bem solto da Grand Hill e no fim ela acaba encontrando uma espécie de foguete no final aonde ela acaba indo pro espaço e luta contra o Sonic é zero e é sério essa luta é tão zoada que dá pra sair apertando o botão de tiro parado no canto da tela e você consegue vencer ele rapidão mas é o jogo acabou Sonic Z episódio 1-4 aonde começamos aqui com o Tails que tá dançando o começo daqui do jogo é bizarro pra você entender porque o Tails tá na fase que é o Windows XP o jogo começa aqui na mansão do Tails aonde temos um super zoom mostrando ele mexendo aqui no seu PC Windows com o Windows XP aonde o Sonic Z possui o jogo e acaba absorvendo o Tails pra dentro do Windows o Tails cara coitado ele se ferra bonito nesse jogo porque ele é sugado por um portal do Minecraft e leva direto ele pro mundo do Sonic 4 episódio 1 e depois de correr como o Fled Flamstons ele acaba meio que se teletransportando o que leva ele direto pro mundo do Mega Man X aonde ele é o novo Max que tem que enfrentar muito pinguim congelado que não é do Mega Man X mas tá tudo bem mas faz sentido com essa fase e olha que o jogo coloca tanto canhão de pinguim pra poder ferrar com a vida do Tails que o único final pra ele é conseguindo morrer nesse jogo então ele acorda do seu sonho e é levado direto cara pra Asian Island ou Grand Hill Zone os nomes foram bem zoados aqui mas ele vai andando nesse cenário que tá chovendo um monte de meme é entendiante sair correndo com o Tails mas no fim ele encontra o Sonic que confunde o Tails com o Snoop Dog e vai correr atrás dele pra poder pegar uma espécie de autógrafo só que a última fase do Tails é ele correndo numa floresta amazônica pegando fogo escapando o Sonic a Zer só que ele não consegue escapar então é agora a vez do Knuckles esse aqui é o Scraparat Zone aonde o Tails fica atirando com uma espingada em cima do Sonic maluco esse aqui não tem sentido né mas cada tiro que o Knuckles dá é com um tiro de anel então ele tem que pegar vários monitores pra poder ter munição pra poder acertar o Knuckles e a jogabilidade é zoada porque tem que usar um mouse pra poder jogar aqui no fim ele acaba encontrando o Sonic a Zer verdadeiro mas sem munição não tem como vencer então o jogo meio que acaba com o Knuckles sendo uma outra vítima e por fim temos aqui o Dr. Eggman pagodeiro e sampista se queres ajudar o canal do Chocapitos inscreve-te deixa o like e comenta obrigado meus primos Dr. Eggman tá correndo na sua Egg e encontra o Sonic preparado pra lutar fazendo até o símbolo do jogo o objetivo aqui é brincar de Pong tanto que tem um sinal aqui no meio da terra e assim a única forma de vencer o Sonic é empurrando ele com o corpo do Eggman em direção aos espinhos assim ele consegue terminar essa fase e o jogo dá uma mensagem falando eu matei o Lucky Box eu matei a raposa matei todo mundo só faltou você aí tem aqui o Dr. Eggman andando aqui no limbo só que um pouco mais esverdeado com mensagens estranhas que tem tanto palavrão que eu prefiro nem traduzir e quando ele corre até o final ele é empurrado em direção à parede de espinhos pelo Sonic que quando o Dr. Eggman perde o jogo fala a demo tá completa e você deveria desligar em segurança seu computador esse aqui é o Sonic 1 só que é o protótipo ele começa super bem porque dá um erro um bug mas é só fechar o jogo e abrir de novo que ele funciona e de fato eles pegaram todos os elementos que estavam na beta que deixa o jogo mais difícil tem alguns monitores que não funcionam porque não tem nem símbolo do que poderia ter dentro mas o Sonic segue a vida boa terminando a placa ainda fica no bolado porque o jogo não carrega a próxima fase quando ele finalmente consegue chegar no terceiro ato dá pra perceber que tá tudo errado tem vários monitores que já foram gastos e também vários badniks que já foram derrotados mas quando ele finalmente chega na área do chefe o jogo deveria carregar o Eggman mas o jogo dá um bug um bug sinistro que deixa o Sonic com uma cara sem pupilas e o jogo ainda fecha dizendo que aquilo ali é um erro fatal e tem que copiar esse código pra poder consertar bugs e aqui o jogo ainda diz você está pronto pra jogar o jogo de verdade o Sonic continua mas ele sai do Sonic 1 do Mega Drive e vai parar dentro do mundo do Sonic 2 aonde ele tem apenas uma única vida e tá um pouquinho desmotivado ele corre em forma de um chiado e acaba encontrando aqui um cenário totalmente escuro sem nada pra poder seguir em frente ele olha pra você mas o espírito do Tails acaba abraçando o Sonic e dá um fim para todo o seu pesadelo aonde ele acaba encarando a gente de uma forma sinistra sem dizer nada aquele Tails acaba observando você e diz que está acessando tudo que você conversou tudo que você fez ele tem hackeado o seu computador através do jogo tudo isso através de uma vingança de uma certa corporação de uma empresa multibilionária só que esse jogo esse protótipo tem um segredo se você botar esse código quando o jogo estiver carregando tu pode escolher qual fase vai começar e quantas vidas você vai ter e isso vai dar um final secreto porque cada ataque do Tails tira uma vida mas ele só ataca 3 vezes se tiver uma vida sobrando vai ter um final extra então a gente repassa aqui a fase da Emerald Hill com o Sonic só que agora com 4 vidas aonde o Tails acaba pegando o Sonic e dá uma mãozinha nele depois fomos pro Sonic CD com a fase Metallic Madness que depois de correr tanto o Sonic acaba sendo levado ao alto pelo Tails que joga ele numa serra pra brincar de serrador e no fim encontramos aqui a Hydrocity do Sonic 3 aonde o Sonic vai correndo ficando preso aqui numa fase mais pálida aonde não o final na armadilha onde o Knuckles deveria aparecer quem aparece é o Tails e acaba derrubando o Sonic litros e litros abaixo d'água aonde ele fica caindo tanto mais tanto que até o fundo da fase desaparece parecendo que tá no vácuo e ele cai infinito o jogo não carrega mais cenário mas a contagem regressiva pra poder perder a respiração do jogo continua infinitamente ele conta aqui numa tela fechada que você tomou 3 strikes 3 golpes e que você tá fora mas ele ainda fica em choque sabendo que você tem uma vida secreta então ele acaba te levando aqui para um último desafio o Sonic acorda aqui com um cenário misto que vai fazer referências não só a Labyrinth Zone mas também a outras fases do Sonic 1 do Mega ele vai correndo aqui no misto que mistura o chão e Sprite da Labyrinth Zone Scrap Brand Mabel Zone Starlight enfim praticamente tudo menos a Gran Hill e depois de um chiado correndo por muito tempo aparece aqui o golpe final o Tails dá um fatality no Sonic com o novo recente filme do Sonic chegando parece que os fãs criaram novas creepypastas e atualizaram velhas creepypastas que conhecíamos mas relaxa a saga de Sonic XE ou Sonic XE continua segue aí na playlist se queres ajudar o canal inscreve-te deixa o like e comenta obrigado meus primos ficarei por aqui muito obrigado valeu fui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo